E aí família Beleleusa, aqui quem fala é o Baixa Memória E sejam bem-vindos, foca em mim, para o fanboxing da galera Hoje pessoal a gente tá em mais um fanboxing Hoje a gente abre os brinquedos, conhece ele e se diverte muito Só que, cadê o meu brinquedo né? Eu acho que ele vai aparecer depois da vinheta, então roda a vinheta Nossa, mas ainda não chegou o meu brinquedo É, ai meu Deus do céu, eu achei que ia funcionar sempre depois da intro Vem o brinquedo, ah já sei, aqui a gente tem que usar mágica no canal Toiseira Ó, ó Uou, eu falei que aqui tem mágica e tá aqui o nosso brinquedo Ou quase isso né, porque temos aqui uma sacola maravilhosa E eu preciso descobrir o que tem dentro Pera aí, eu acho que tá difícil de pegar Consegui pegar um lançador da Nerf e da Fortnite né Eles fizeram uma parceria e o melhor de tudo é que ele é exclusivo tá Provavelmente ainda não tem nas lojas, a gente tá sendo um dos primeiros a ver isso E você do canal vai ser um dos primeiros a ver junto com a gente Então você é especial, você é um dos primeiros a assistir esse lançador Imagina isso, então se você não é inscrito, se inscreve Porque a gente só traz coisa de qualidade aqui pro canal Fechou? Bom, vamos lá família Vocês tão ouvindo isso? Pera Vocês tão ouvindo algum barulho? Eu acho que... Sacola? Tem mais alguma coisa? É, sacola... Uou Uh, caraca A sacola me deu mais um brinquedo sensacional Esse aqui também é da coleção Nossa, sério Eu vou começar a chorar, cara Eu posso levar pra casa, eu posso levar Por favor, deixa eu levar pra casa Eu amo o Nerf, eu amo o Nerf Eu vou deixar aqui do lado, ó Vou deixar do ladinho aqui Porque eu quero muito mostrar esse lançador pra vocês Esse lançador tem muita coisa legal E a gente vai começar agora a contar a história dele Nossa Eu não vou me segurar nesse vídeo Eu vou pular Eu vou subir aqui em cima E vou dançar O Fortnite Que é a dancinha, pera aí Vou dançar a dancinha aqui, ó Mas calma Calma que ainda vai ter muita dança nesse vídeo de hoje Ainda vai ter, vai ter muita coisa A gente vai fazer um desafio muito épico Com esse lançador ainda A gente vai testar Pra ver se é bom mesmo Mas calma aí Lembrar uma coisa pra vocês Muito importante A gente tá chegando a 100 mil inscritos Uhul E você pode ajudar a gente nessa Por favor, manda o canal pro seu amigo Se você não é inscrito, se inscreve Manda pra todo mundo que você conhece Pro seu avô, pra sua tia Pra todo mundo Porque a gente tá chegando a 100 mil inscritos Então, bora pro vídeo Seguinte, como vocês já podem ver Eu estou na minha mão aqui A nossa querida Scar L Né, pra você que sabe Você que joga o jogo, né Fortnite Você sabe que lá é chamado de Scar L Aqui, no mundo real Na vida real Esse querido lançador É chamado de RL Então vamos lá Vamos continuar mostrando O que tem Na parte da frente Do nosso lançador Aqui vocês podem ver Que tá escrito Nerf Aqui, ó Isso quer dizer que é um lançador da Nerf Que é maravilhoso Temos aqui também O Fortnite Isso quer dizer que é parceria de Nerf Com o Fortnite Então, tá aqui os dois nomes O mais legal também Que eu curti bastante Isso foi uma das coisas que eu mais curti Foi que eles tentaram deixar um negócio muito fiel Muito fiel ao jogo Então dá pra ver que tem uns cortezinhos aqui, ó No lançador Olha que maneiro Tem uns cortezinhos bem legais Que isso é como se fosse dentro do jogo Parece que eu peguei lá o lançador que tava no jogo E trouxe pra vida real Sério, parece Parece que eu peguei lá Tava jogando lá Opa, nasceu aqui Não, e o mais maneiro Que é a segunda vez Que eu tô segurando Nesse lançador Pra quem não sabe A gente já fez um vídeo Com esse lançador Tava na Abrim Bota aí, editor Eu vou mostrar a maior de todas Olha o tamanho dessa Nerf, galera Olha o tamanho dessa Nerf E agora a gente vai acertar os alvos ali Então vem comigo Então vamos lá Toma Vocês viram aí que eu já peguei E agora que tá na nossa mão de novo Eu não tô me aguentando É sério Eu não tô me aguentando Uma coisa que é um easter egg, né Uma coisa secreta desse lançador É o seguinte Se vocês perceberem Tem duas cores que é a do lançador O amarelo, né Que ela pega todo o lançador E aqui no cano Na parte da frente É laranja Isso quer dizer que Essa parte daqui É do Fortnite E essa parte daqui É da Nerf Porque a Nerf Geralmente é laranja Sempre as pontinhas Ou geralmente a cor da Nerf É laranja E o amarelo É do próprio lançador do Fortnite Maneiro, né Então, né Entendeu? Entendeu? Juntou Juntou Uma coisa que eu achei muito maneira também É que ela tem uma mira Muito legal São duas miras na verdade Deixa eu mostrar aqui, ó Tem uma aqui na frente No cano E tem uma aqui atrás, ó Ó a mira aqui, ó Ó, 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 ó Mas a parte de trás Que está aqui Ela já é um pouco diferente Olha que maneira Aqui também tem Fortnite Só que aqui não tá em preto Igual tá na parte da frente Aqui ela tá amarelo também, né E o maneiro também É que esse lançador Ele é semi-automático O que quer dizer que é semi-automático, cabelo? Isso quer dizer que a gente não precisa ficar carregando toda hora É só apertar esse botão E agora já tá funcionando Uhul Gostou, né? Gostou Então o bom que você não precisa ficar carregando Apertando algum botão É só você segurar aqui embaixo, ó Tem um botãozinho aqui, ó E aqui você lança eles Mas vamos continuar contando um pouquinho mais sobre esse lançador Aqui, ó Tem tipo uma gavetinha Olha que maneiro O que significa essa gavetinha? Caso aconteça do dardo ficar preso aqui dentro, né Porque pode acontecer Isso é normal Você pode abrir essa gavetinha e arrumar Tirar o dardo É ver o que tá acontecendo É mais fácil de você conseguir arrumar o lançador Se alguma coisa acontecer Tudo bem? Mas só funciona se ele tiver fechado, tá? Então se você deixar aberto Ele não vai funcionar Aí você vai falar Pô, o meu lançador quebrou, cara É, é, é porque você deixou aberto Ó, eu vou mostrar, ó Se eu deixar aberto Ele não funciona Ó, não tá funcionando Mas se eu fechar Ele funciona Bom, vamos lá Aqui do ladinho, como vocês podem ver Debaixo onde tá escrito Fortnite E uma gavetinha também Onde você pode colocar as pilhas Como eu falei que ela é semi-automática Você precisa colocar pilhas Pra poder funcionar Então você vai precisar de uma Chave de fenda E aí você vai girar Até abrir e colocar as pilhas Lembrando Faça isso com o adulto Ou o responsável, tá? Porque pode ser perigoso Então faça com o responsável Seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó Seu cachorro Não, sua cachorro não Bom, família Agora a gente vai na parte de baixo Onde tem o nosso pente É, não é o pente De pente é o cabelo, né? Cê sabe, né? Dentro da caixa Vem 20 dardos, tá? Só que aqui só cabe 10 Dentro desse pente Então você pode carregar Vamos dizer assim Duas vezes Como tudo é personalizado Fortnite Não é igual Esse dardo aqui Eles mudaram agora a cor E ficou desse jeito Assim, ó Ficou um roxo Misturado com azul Em vez de azul E o laranja Legal, né? Vamos saber que eles mudaram É legal Só que Antes da gente testar ela Eu quero ver essa daqui também Então Fica aqui, minha lindona Fica parada E agora a gente vai abrir Essa segunda nanta aqui Que também é da coleção Fortnite Essa daqui já é outro lançador, tá? Então vamos abrir ele Deixa eu pegar a minha tesoura Peguei aqui Lembrando que a tesoura Não tem ponto Lembra que você pode chamar o seu pai Ou sua mãe Ou sua avó Menos o cachorro Já falei pra não levar o cachorro Não traga o cachorro Cachorro não sabe cortar Cortei? Cortei Olha que maneiro E é isso que veio aqui dentro Da nossa Nerf, né? Essa daqui é outro lançador E o mais maneiro desse daqui É que ele vem em duas partes Você pode conectar Olha que maneiro Então tem uma boquinha aqui Olha que legal E você conecta aqui, ó E é assim que o nosso lançador fica Meu Deus do céu Isso daqui Pra quem não sabe no jogo Pra você que joga o Fortnite Você sabe que isso daqui É um silenciador, né? Pra você silenciar o dardo Que tá aqui dentro E ele não fazer barulho Olha que detalhe Muito maneiro Aqui parece que é tipo Um camuflado Olha que legal Tem um negócio escrito Sabe? Por causa do lançador Isso daqui foi muito bem pensado Aqui tem alugulo Fortnite, ó Fortnite, Nerf Lembrando como eu falei Fortnite e Nerf fizeram uma parceria Aqui tem uma mira também Aqui em cima, ó Se você já não deixou Gostei agora, velho Por favor, deixa Porque a gente traz Só novidade nesse canal Então se inscreve Porque a gente sempre vai trazer Novas novidades Novos eventos Tudo pra esse canal Ser o melhor do universo Você faz parte disso Fechou? Então vamos continuar aqui Agora a gente precisa fazer teste Com essa mocinha aqui, tá? Agora, minha linda Você vai passar pelos testes Mais loucos Do Toiseira Bora lá Família A gente já tá aqui fora Pra poder testar A nossa Nerf do Fortnite E eu vou dançar daqui a pouco Vocês já vão ver Bom, a primeira coisa Que a gente vai testar A primeira prova É de distância e velocidade A gente vai descobrir O quanto que ela chega de distância O dardo dela E em quanto tempo Isso pode acontecer, tá? Então a gente vai testar A distância e a velocidade Então, bora lá Bom, então vamos testar Lembrando que eu vou testar A força dela Do menor Do médio E do mais forte Como eu vou fazer isso? Eu vou segurar um pouquinho Só no botão aqui, ó Esse botão que liga Então vamos colocar Só um pouquinho de força E lançar Vamos lá, começar com a pequena Então uma força pequena Ó, opa Foi longe demais Só com a pequenininha Agora eu vou fazer com a média Eu vou segurar só um pouquinho mais, ó Então uns dois segundos Foi Caraca, ela já foi muito mais longe Do que a primeira E o mais legal é que o editor Já botou na tela E a distância que ela já percorreu E a velocidade Então obrigado, editor Nós te amamos Agora o cauzinho aqui Vai dar o poder máximo Desse lançador aqui Lindo, maravilhoso Beijinho Vou segurar até o máximo Eu vou esperar ficar quente O negócio aqui Ó, ó, ó Três Dois Um Nossa Ela foi lá Nossa, meu Deus do céu Eu acho que a câmera nem vai conseguir pegar Família, agora eu vou mostrar Onde cada dardo foi E lembrando Eu acredito que esse seja O maior lançador que a gente já teve Eu nunca vi um ir tão longe assim Vamos lá ver Bom Achamos o primeiro Tá aqui, ó Primeiro Mais na frente Tá o segundo Agora Eu vou ver o último Que eu acho que foi longe pra caramba Nossa Não, olha isso Olha isso Eu já tô cansado Olha onde o último foi Eu tô aqui, ó Oi, eu tô aqui, galera Meu Deus do céu É sério Eu acho que deu mais de dois metros Eu tô indo daqui Não? Dá pra ver? Dá pra ver? Alô? Oi? Vou dançar, vou dançar Uou Bom, Família Agora a gente vai pro nosso segundo desafio Que é o de mira e força Vocês podem ver que a gente tem os nossos alvos atrás E vamos ver se a nossa querida Nerf Vai conseguir ter muita força De derrubar as latinhas E vai ter muita mira também Porque a gente tem duas miras aqui Então, bora fazer esse desafio Ó, Família Uma coisa importante Quantos daidos você acha que vou precisar Pra poder derrubar as cinco latinhas? Eu tenho dez no meu pente aqui Então vamos ver quantos daidos eu consigo terminar Mas pode ser que seja ruim a mira por causa de mim Não por causa da Nerf Mas vamos ver, vamos ver Bora lá, vai Três, dois, um Uma, duas, três, três, quatro Volta a última, meu Deus Calma Mira bem, calma, mira bem Ai, eu parti Não, era pra... Acabou Não Voltou uma Voltou uma Sério, mas eu amei demais Ela é muito, muito forte Só pra vocês terem noção Ela conseguiu derrubar todas muito rápido E fora que ela é muito precisa O dardo vai muito reto É muito boa Eu amei Beijo Obrigado Então família, foi isso A gente fez vários testes incríveis E eu espero que você tenha curtido na sua casa Lembrando que esse produto é exclusivo aqui Por isso que a gente trouxe pra vocês Se você quiser acompanhar outros brinquedos do canal Toiseira Se inscreve no canal Que aqui tem muitos brinquedos legais Toda segunda e quarta tem vídeo E é isso Deixa o seu gostei E até o próximo vídeo Obrigado Nerf Obrigado Fortnite Um beijo Um queijo E até mais Tchau E até mais